Oh maravilha, Deus faz por nós aquilo que nós não somos capazes de fazer, porque o amor dele é grande, é infinito, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E hoje nós viemos aqui no podcast gravar mais um testemunho para a honra e glória de Jesus hoje, com umas amadas diferentes, são africana, ela veio da Nigéria, está morando atualmente no Rio de Janeiro, chegou hoje pela manhã, passamos o dia juntas, ela é linda, vocês vão ver, por fora e por dentro, e fala muito bem o português, eu consigo entender bem legal, e com ela vem também a missionária Thelma, que é um prazer tê-las aqui nessa noite conosco. Alamu... é um nome diferente, engasgou aqui, Ligeriana, ela vai falar o nome dela melhor. Mãe de uma filha, a doutora Abigail, um abraço doutora Abigail, foi a doutora Abigail que nos procurou, que nos conectou, e que montou esse encontro lindo, que Jesus preparou para nós. Eu estou muito feliz, e eu quero dividir, eu quero derramar com você, meu amigo, meu irmão, meus inscritos do Insta, muito obrigada por você existir nesse canal. Você não tem noção o quanto você faz, a diferença também, quando você compartilha, quando você clica lá, quando você comenta, você está derramando na vida de outras pessoas. Que foi assim que chegou até a elas, na Nigéria, lá no Rio de Janeiro, o Crente Podcast. Muito feliz, estou com o meu coração bem grande. Eu quero dizer bem-vinda a essa maravilhosa, gente, dá um close, olha que coisa linda. Fica muita vontade aqui, Miss, conta para nós aqui, o que Jesus fez na sua vida, da onde você veio, sua história. Ai, eu quero saber, juntamente com meus irmãos, o que Jesus fez na sua vida, o que lhe trouxe a ter desejo de estar aqui no nosso canal, para contar aquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida. Primeiro você fala o seu nome, porque eu não soube pronunciar. Amém, amém. Graça e paz, povo de Deus. Meu nome se chama Pastora Oladjumoke Ticirogo Pé Adewi. Eu sou nigeriana, eu nasci na Nigéria, mas eu estou morando aqui muitos anos no Brasil, 34 anos. Eu fico muito feliz estar aqui primeiro, a glória é para Deus, a honra é dele, tudo é dele. Se eu estou de pé, é para a glória dele, eu estou esperando, é para ele, eu estou andando, é para ele. Tudo que eu tenho é para a glória dele. Você me fala, tudo que ele tem feito na minha vida, sou ele mesmo que pode fazer, né? Na minha vida, na verdade, a única filha que eu tenho, chama doutor Abigail, é Canola Reff. Eu tenho um neto, chama Leonardo Reff, né? Então, Deus tem fez maravilha na minha vida. Isso para acontecer isso hoje, hoje eu estava falando no ministério. Eu quero, um dia eu vou contar meu testemunho. O que eu passei desde a infância. Mas tudo no tempo do Senhor, na hora de Deus. E através de Jesus, em primeiro lugar, né? Toda a glória, toda a honra é dada a ele. Porque eu não divido a glória dele, nem com homem, nem com ninguém nessa vida. Você vê, eu só tenho uma filha, mora na Ruama, único neto, mora na Ruama. Mas se ele falou, cuida do meu, eu vou cuidar da tua. Então, mora no rio para cuidar das ovelhas de Deus que ele coloca na minha mão. Então, o Senhor não está ao lado da minha filha, do meu neto, para fazer a vontade de Deus. Segredo, duvido o que Deus fala conosco. Nós, seres humanos, não podemos colocar tudo na nossa vida para frente de Deus. Nós temos que colocar as coisas de Deus na frente de tudo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa tarde, aqui nesse lugar, né? Da missionária Zilda, né? Que minha filha conhece pelo ediço social. Ela gostou, ela me ligou. Desde de manhã que nós estamos aqui, né? Na casa dessa mulher de Deus. Mulher de Deus, por fora, por dentro, né? Porque ela está aqui. Ela é uma mulher cheia de Espírito Santo, né? A gente entrou lá, nós sentimos a presença de Deus na tua vida, na tua casa. Não tem magnética no mundo espiritual maligno. Só paz dentro da tua casa. Amém. É isso aí, né? Que me conhece no Rio, sabe o que eu estou falando. Eu louvo a Deus para a tua vida. Eu quero que grande coisa que Deus vai fazer na vida da missionária. Porque dá uma oportunidade para as pessoas, né? Falou, fala que passou, que eu passei da minha infância, né? Na Nigéria, né? Aí eu vou começar agora a falar da minha infância, né? Eu nasci na Nigéria. Eu nasci na cidade chamada Idoné. Que é nigeriana, que mora no Rio, no Brasil todo, vai entender. Eu nasci nessa cidade pequena, chama Idoné. Nasci no meio, onde a maioria da minha família, minha avô, minhas avôs, são espiritismo, né? Nasci no meio, nesse religião. Nasceu no meio, onde minha avó tem mais de oito mulheres. A mãe da minha mãe é a primeira mulher do meu avô. A minha mãe é a quarta filha da minha avô. Eu sou a segunda filha da minha mãe. Desde a infância, né? Que o sofrimento começou. Eu era uma criança dominada por espírito maligno. Espírito de erê. Que atormenta uma criança. Só quando o ser humano nasce no berço de espiritismo, ele acha que aquele espírito é para ajudar. Porque o espírita acredita que ele é. Ajuda uma criança. Não, o céu quer destruir. Então, as pessoas que creem nesse religião, acreditam nisso. Então, meus pais alimentam isso na minha vida. Eu sou uma criança que vivia no hospital, mas vivia no hospital, mas vivia em casa. Eu ia ficar no hospital, mas vivia em casa. Chegou um certo dia, de seis para sete anos, eu fui parar no hospital, a vida é a morte. Né? Quando eu queria alguma coisa, esse demônio me manipulava, meu espírito, né? Sim. Me manipulava, né? Para me pedir algo na minha mãe para ficar boa. Mas como minha mãe acreditou. Então, minha mãe tem que me dar aquela coisa para me ficar boa. Há um certo dia, não adiantou nada. Agora, eu fui parar no hospital. O médico já falou para a minha mãe, ela não tem mais jeito. Pode ir embora, ela já está morta. Só no hospital, eu creio no mundo inteiro, alguma missionária pregava. E foi no meu letro. Falou para a minha mãe o seguinte, se você acredita em Deus, Jesus, tua filha vai ficar curada e não vai morrer. E minha mãe falou, acertou. Essa missionária orou. Na hora, no leito, naquela cama. Ela orou. Orou. E eu fui, a minha vida voltou normal. Aí Deus, minha mãe acertou Jesus. Através o quê? A minha vida. De sete para oito anos. Aí minha mãe acertou Jesus. Aí nós continuamos no meio da família, né? Naquele, uma casa que tem mais de oito mulheres. E vários netos morando junto. Só antes chegou nessa parte de Deus usar uma missionária para mim. Eu tenho um tio, irmão do meu pai. Que não é a mesma mãe. Não é a mesma mãe, mas mesmo o pai. É tio, né? Então, esse tio vai lá, me pega. Minha mãe me deixa na mão dela. Esse tio me levava para a casa dele. Abusava de mim. E passava a mão, me alimentou com coisa maligna. Abuso de uma criança. Então, minha mãe, né? Só quando o pessoal não tem Jesus, fica cego. Não enxergava. Então, aquele tio me alimentou. Foi viciado. Só não enxergava. Ah, tudo para me abusar sexualmente. Mas se passava a mão em mim. Aí, quando aconteceu isso, eu pensei, é normal. Porque uma criança inocente, né? Uma criança inocente que eu passava. E minha mãe não sabia que eu passava. Eu creio que ele me alimentava, dava medo em mim, para não contar para os meus pais. Aí, quando chegou nesse tempo que eu fui, né? Que eu fui passando mal, morrendo no hospital. Minha mãe aceitou Jesus. Eu não sei se meu tio mudou naquela casa. Acho que eu tinha cinco para seis anos. Eu não me lembro exato. O que ele fazia isso em mim? Me alimentava, né? Me viciava. Passava a mão em mim, ficava pelado. Eu creio que ele me falava as coisas para não falar nada com ninguém. Então, eu me viciei naquela coisa. Quando eu cresci, afetou minha vida sentimental com o pai da minha filha. Aí, o que aconteceu? Meu pai é muçulmano. Minha mãe aceitou Jesus. Aí, aconteceu algo na vida dos meus pais. No meu pai, que me criou, que me gerou. Meu irmão mais velho. Até ele mora aqui. Ele mora na Europa, meu lá aqui. Passou no segundo grau. Meu pai foi comprar as coisas no segundo grau dele. Um homem lá, que serve outro deus, esse menor, fez uma culpa para o meu pai e perdeu tudo. Então, nós temos que sair na cidade onde eu cresci, para ir na cidade interior, no outro estado. Chama-se Ogum State. Lá na cidade de Ogum, na Nigéria. Cada orixás, ele tem estado. Dá para entender? Sim. Que espírito vai ser, uma espírita vai assistir. Sabe o que eu estou dizendo? Sim. Na Nigéria, cada estado é igual São Paulo. Lá na Nigéria, Oxum State. Onde nós temos Dia das Crianças, que nós temos, como se chama? Como se fala em português? Nós ajudamos as crianças. Chama-se Oxum. Esse negócio de Emojá. Esse estado. Lá, cada estado, existe um demônio. Isso, orixás. Orixás. Isso. Que governa e domina ali. Aquele estado. Aí, nós fomos no Augusteite, onde Ogum, um demônio que causa acidente no meu caminho, na estrada. Que as pessoas têm acidente instantâneo, de carro, de moto. Esse xamã, esse estado, chama Ogum State. Estado de Ogum, no interior. Meu Deus. Aí que começou a nossa luta. Deus conseguiu me tirar na mão daquele abuso sexual. Levou a gente para esse estado. Entendeu, missionária? Sim, sim. Aí, minha mãe já tinha a vida financeira boa. Minha mãe era pastora na África. Então, minha mãe tinha a vida financeira boa, vendeu tudo o que ela tem para ajudar o pai. Porque africano, mulher africana, respeita muito o marido. Se o marido mandou sentar, obrigado a sentar, porque é cultura. Ainda há casamento válido naquele país, no continente africano. Só quando eu cresci naquele interior, a minha mãe não tinha nada para comer. Uma mulher que já tem a lódia própria, uma pastora. Quando essa mulher está no interior, orava, dedoava. Deus revelava a vida dela, das pessoas com ela. As pessoas sentam ao lado dela, não precisa nem falar nada. Deus desce rolo no céu. Só revelava. Revelava para ela. Então, ela dedoava muito. Subia muito, olha a madrugada, clamava. Aí, começou a minha luta, a segunda etapa. Eu sou mais velha. O único que ficou com ela no interior, somos oito irmãos. Quatro homens e quatro mulheres. Sim. Eu fiquei com minha mãe no interior para criar quatro irmãos meus. Para me sobreviver, tenho que carregar aipim daqui mais de quase dois quilômetros. Para fazer farinha de mesa, para nós comer, para não passar necessidade. Água. Onde eu bebia, água, não tinha água potável. Água onde, como chamam? Sapo. Botava ovos, ovos dele no água. Sapo. Sapo. Botava ovos na água. Aquela linha que de amor no interior, vai saber o que eu estou falando. Aquela linha, os ovos de sapo preto, cruzavam no rio, né? Para nascer filote. Então, nós temos o quê? Pegar um cunha para separar aquela água. Pode tirar a água para nós bebermos. Meu Deus. Separar os sapos para pegar aquela água para os ovos. Os ovos de sapo cruzavam no rio. Filote pode nascer. Sim, sim. Então, não tem outra alternativa. Eu tenho que beber aquela água. Não tinha calçado direito. Mas o Deus que minha mãe servia, porque ela já está na glória. Eu acreditava. Ela falava. Que Deus que levantou José, que tirou o povo, deslando escravidão. Vá deudava ela. Então, aquela fé, ela plantando nos filhos dela. Ela orava dia e noite. Mas aquele sofrimento parece que nunca vai acabar. Aí eu continuando, estudando, estudando. Onde eu estudava. Muito longe também. Tudo isso. Sem saber que Deus está me preparando. Meu futuro. Você imaginava. Está nesse momento. Isso. Glória a Deus. Aí o que aconteceu? Eu era também uma criança. Não gosto de... Só se eu faço as coisas, quando me manda fazer. Aquele espírito, ele me dominava. Só eu pensar na cabeça. Se um aluno, uma amiga minha na escola me perturbava. Só pensa na mente. Se o pai e a mãe não é evangélica, aquela criança vai parar no hospital. Algo vai acontecer. Como o espírito de Erem me dominava. E meus pais... A minha mãe orava. Mas ela não tem menção. Gravidade. Minha vida na mão de inimigo. Dá para acreditar. Como a maioria dos crentes não sabe o grau. O que está atrás no mundo espiritual maligno? O ser humano acha que quando eu aceitar Jesus, já está salva, já está liberta. Não. É processo. Com 17 anos, eu me virava obreira na igreja. Na Nigéria. Eu orava. Já era obreira na igreja. Com 17 anos. Com 17 anos, com o demônio de espírito de Ere no corpo. Ele ainda te perturbava mesmo, você sendo obreira? Claro! Meu Deus. É forte, não é isso? E como que foi que... Mesmo que era adolescente, tinha 17 anos. Qual foi o momento que encontrou essa libertação? No Brasil. Eu vou chegar lá. Que esse demônio deixou a sua vida. É aqui no Brasil. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Como pode? Oh, glória a Deus. E como foi? Aí o que aconteceu? Eu estou no segundo grau, terminei o segundo grau com 17 anos. Eu não tinha roupa, nem sapato. Não tinha o que comer. Aí o que aconteceu? Gastrite em mim. Gastrite. Na minha vida. Porque eu tinha medo. De jeito como o espírito de Ere me perturbava. Mas tem algo dentro de mim. O que o inimigo está me usando não estava certo. Mas tem algo em mim também, que eu tenho temor de Deus. Só temor de Deus na minha vida é muito pouco. Mas de que espírito maligno é mais alto na minha vida. Dá para entender o que eu quero dizer? Sim, sim, com certeza. Aí aquele inimigo me perturbava. Só um sétimo dia, o pastor da minha mãe fala, minha mãe nunca tem igreja dela própria. Nunca teve. Era sempre ser o segundo pastor, pastoral de uma igreja. Na hora que a gente vinha ao vivo, ao vivo assim, pregava, evangelizava. Eu estava lá fora, eu estava lá fora, eu estava na igreja, a pastor falou assim, olha lá de Moqué, eu vi você no país de branco. Tu não vai morar aqui na Nigeria não, Deus vai te transportar para outro país. Eu recebi, falou, o mandiove que não tem sapato. Peça aí, Timão, eu não sei como eu tenho. Eu não sei como eu fazia quando eu virar mocinha. Eu não lembro como esse inimigo me usava. Ele me paralisa, ele paralisa a mente de ser humano. Eu não sei você, que tem uma adolescente assim desde casa. Que fica sozinha. Que fica trancado. Que não tem perspectiva na vida. Isso aí não é normal. É espírito maligno. Ele chama erê. Ele que perturba a adolescente. Ele que não deixa que o adolescente humano, principalmente as meninas, as mulheres, adolescentes e meninas. Se tem 100 crianças, 80 tem esse inimigo no corpo. Criança que fala sozinha. Criança que faz comidinha sozinha. Fala assim, pega um fogãozinho, aquela panelinha. Ou seja, os pais que compram aquela panelinha para as crianças, faz comidinha. Fala com isso. Eu estou levando o filho de você na mão desse inimigo. Criança, anda nas costas, de costas, dentro de casa. Que os pais falam, não é normal, não é normal não. É inimigo que está manipulando. Ele está vendo, vocês estão vendo. Manda, anda para as costas. Criança que não gosta de ficar quietinha dentro de casa. Tudo isso é esse inimigo que está atormentando. No passado, quando eu vou sair além, eu só era obreira. Quando eu saio de casa, ele manda para me votar três vezes. Ele fala no meu ouvido. Se não votar para eu três vezes, algo vai acontecer com você na rua. Aí você votava. Eu votava três vezes. Ele falava assim, anda de costas. Eu andava de costas, até que duvido. O homem achou que eu era mulher de desobreira da casa do senhor. Quantos mulheres, homens de Deus. E tem isso na vida, acho que é coisa de Deus. Então eu tinha medo. Esse demônio me perturbou tanto, tanto, tanto. Eu tinha medo de falar assim no meu ouvido. Se você pedir a homem, você vai engravidar. Mas no sonho, ele tem relação comigo. Quantos mulheres que tem relação no sonho? Isso é demônio, meu senhor Maria? Quantos mulheres de Deus tem relação no sonho? Ela só no sonho é melhor do que ela só na vida errada. Tudo esse demônio, esse espírito marido. Aí eu continuei orando. Subi no monte. Fazer de ver de obreiro na igreja. Eu pensava que ela é crente. Só que daí, esse pastor foi usado por Deus e entregou uma profecia que ele via em outro país, que já era o Brasil. Isso. Como que a senhora chegou aqui? Tá bom. Quando Deus abençoou essa minha mãe, Deus abençoou meus pais. Meu pai conhece a fábrica de cimento na Nigéria. No Chagamo. Ele é um dos maiores distribuidores de cimento naquele tempo. 86. 86. Na Nigéria. Minha mãe já ganhava dinheiro. Mas não falava com minha mãe. Só meu pai levou um golpe. Em 87. Aí minha mãe descobriu que meu pai já virou distribuidor de cimento. No Cidade Grande. Aí Deus tirou a gente no interior. No dia em luz. Você quer ver no Face? Pastora Oladjuma que mora no Rio de Janeiro. Tudo está no Face. Porque esse ano eu fui para lá. Eu levou uma pastora brasileira comigo. Para ver onde eu cresci. Todo sofrimento. O que um filho sofre com a mãe. Jesus vê tudo. Às vezes um pai e uma mãe sofrendo. Os filhos não querem ficar. Tem que ficar. Eu fiquei com ela. Nós fomos para a Cidade Grande. Eu só fiquei um mês, um ano em Cidade Grande. Aí Deus abençoou a minha mãe. A minha mãe prometeu para Deus. Um dia. Se deu uma casa e um terreno para ela. Dois terrenos para ela. Uma para construir a casa dela. Outra para abrir uma igreja. Ela se pastou o presidente. E Deus fez. Antes eu saí da África. Fez. Até ela falou para Deus. Eu vou te honrar, Deus. Até eu quero colocar meu nome nessa rua. Eu só descobri. De 2014. Eu vou chegar lá. Quando eu vou ter. Depois de 23 anos depois. Aí um ano que eu fiquei no interior. Deus tocou nela. Não, essa minha filha me ajudou. Eu vou ajudar ela a sair da África. Mas isso é propósito de Deus na minha vida. Sem saber. Aí meus irmãos estudavam. Na escola particular. Deus abençoe ela. Essa escola particular. Que meus irmãos. Menor, 13, estudavam. Esse pai da minha filha. Alugou um passe hotel perto dessa escola. Esse senhor na escola. Conhece. Pai da minha filha. Aí fez interligação. Com meus irmãos mais velhos. Sim. Não. Minha irmã. Que é viadinha. Você conhece. E o homem falou. Aí minha mãe. Diz que eu conheço o pai da minha filha. Só o pai da minha filha. Tem família abençoada. Família. Que o pai dele. Ela é gerente do banco. Mas ele não deixou a gente conhecer. O pai dele. Ele não deixou a minha mãe. E eu conheci o pai dele. Minha mãe. Como Deus abençoa ela. Deus usou ela para comprar passagem de avião. Para mim. Para ele. Só a minha intenção não é para vir para o Brasil. Não. Não. Minha intenção vai para o Canadá. Para o Canadá. Para o Canadá. Então como meu pai. Minha mãe. Meu pai não. Minha mãe. Meu pai nunca me ajudou. Meu pai só me colocou no mundo. Porque os homens africanos. Pensam muito no homem. Ajudam mais filhos. Homem. Mãe do que mulher. É. Cultura deles lá. Cultura. Os homens lá. Ajudam mais homem. Mãe do que mulher. Só minha mãe. Deus tocou no coração da minha mãe. Para me ajudar. Minha mãe. Deus que bancou tudo. Então eu fui no embaixador do Canadá. Deu visto o pai da minha filha. A minha não deu. Como minha mãe vai dar passagem para ele e ir sozinha. Sozinha. Não tinha como. Mas na África. Eu era subeba. Quando Deus der dinheiro para minha mãe. Subeba. Arogante. Aleluia. Eu tinha subeba ou arogante. Eu não gosto de sentar ao lado. Porque não tem estudo. Eu não gosto de sentar ao lado. Que o homem não é bonito. Você tinha isso? Tinha. Nariz em pé. Sonho em salto. Mas Deus revelava. Eu vou te quebrar. Eu vou te amassar. Mas ninguém vai me quebrar. Porque minha mãe é pastora. Minha mãe vai orar. Então irmã. Quando Deus tem na vida. Nós temos algo na tua vida. Ninguém escapar na mão dele. É verdade. Ninguém escapa. Ninguém escapa na mão todo poderoso. Mas eu não estou levando contra. Eu não estou nem aí. Eu continuo subeba. Arogante. Pai da minha filha. Eu realmente. Ele é um homem bonito. Até parece americano. Fala inglês igual a americana. Aí ele falou para minha mãe. Eu falo assim. Eu posso passar aqui na América continente. Daqui. A gente vai passando a América do Sul. México. Para entrar em Canadá. Então eu cheguei. Pegou. Compra passade. Eu fui no Embaixador do Brasil. Me deu visto para o Brasil. Nós ficamos no 3x3. Lá no Copacabana. Minha mãe me deu dinheiro em dólar. Porque tinha situação elevada. Deus abençoou ela. Rápido. Porque ela já orou. Muito. Então a oração que nós fazemos. Mais que você ora. Deus está acumulando o quê? A tua vitória. É verdade. Crente que não ora. Quando a vitória chega é pouco. Mas crente que ora muito. E a vitória também é grande. Porque ela é uma mulher que orava direto. Jejuava direto. Isso é para a tua vida. Só ela deixou o dinheiro entrar. Ela esqueceu Jesus. E Deus avisava ela. Não me abandona. Você vê o que eu fiz contigo, Margarete. Você vê se eu tirei você no interior. Quando chegou lá. Vai indo para a vigília da igreja. Da igreja dela. Aí o que aconteceu? Ela desistiu. E agora ela estava cheia do dinheiro. Não queria se preocupar muito com as coisas de Deus. Isso. Foi avisado. Mas Deus sabia. Que ela ia avancar ela muito cedo. Se eu ficava lá. Ele não ia aguentar. Nós chegamos no Copacabana. Ficou uma semana. E o dinheiro que nós temos. Ele falou assim. Não vai dar para ele ficar muito. Para ele continuar. E ele tentou me convencer. Nós fomos para Catete. Um bairro chamar. Lá no centro da cidade. Na esquina. Tinha padaria. Ele falou assim para mim. Vamos comprar padaria. Para ele ficar aqui. Ele falou. É ruim. Eu não falava português. Bom dia. Good morning. Good afternoon. Eu falava inglês. Ninguém responde. Ele falou. Tu está repreendida. Eu vou ficar em paz. Não fala língua. É o mal do sul. É a minha vida. Mal do seu país. A senhora fez isso. Fiz. Ele falou assim. Está repreendida. Eu vou ficar aqui nesse país. E nós começamos de ornada. Foi para Belo Horizonte. Passou em Brasília. Cuiabá. Ondônia. Ele continuou falando. Vamos ficar. Eu não vou ficar. Que país é esse que não. Eu não entendi nada. Que pessoa fala. Ninguém entende minha língua. Nem dele. Como eu vou ficar num país. O cara diz. O subebo. Arogante. Eu andava. Até que fosse uma princesa. Até as pessoas que moravam pela idadeira. Falaram. Meu Deus. Como essa jovem andava. Eu tinha 20 para 21 anos. Flor. Jovem. Que saiu da África. Está bom. Foi parar no Goiás na igreja. Boa Vista. Foi parar no Goiás na igreja. Não quero ficar. O dinheiro acabou. Em Goiás na inglesa. Tinha uma. Georgetown. Georgetown. Georgetown é um país pior do que na Nigéria. Então eu não tenho mais dinheiro para voltar. Para continuar a minha adionada. Então se eu ficar no Georgetown. Eu posso morrer de fome. Porque eu não tenho emprego. Um país que eu não queria. Eu sou obrigada a voltar para o Boa Vista. O Raimão. Ele falava assim. Olha aí. O dinheiro acabou. Porque tu não ficou com o que a gente falou. Aí voltou para o Boa Vista. Aí o Raimão começa a fazer tijolo. Esse tijolo que construí. Sim. Sim. Uma coisa que eu não precisava. Porque se você comprar padaria. Eu não ia precisar sofrer. Aí eu vejo. Eu começo a sofrer a carne viva nele. E eu morava em uma casa de palha. De barro. Porque lá tem muito isso. Casa de barro. De barro. Em Oraima. Naquele tempo. Noventa. 1990. 190. Aí eu falo. Não. Meu Deus. E agora? Eu não quero ir lá em Oraima. Vim para Manaus. Aí nessa hora que eu estou aí em Manaus. Ainda continua. Na lisa em pé. Olha aí. Quando não tem dia que está sofrendo. Acho que o Raquel está abafando. Está comendo ovo. Não tem nada dentro de casa. Acho que está comendo caviar. Eu era assim. Só Jesus me olhava. Jesus me olhava. Eu falava assim. Uma vez. A gente foi morar em uma casa. Kitnet. Tudo de madeira. Mais de 32 mil casas. 30 casas. Kitnet. Quatro. Um ao lado do outro. Um, quatro. 32. Tudo de madeira. Dois banheiros. para essa casa. Aí eu falava para o dono da casa. A filha. Ele falou. É ruim. Se eu vou me engravidar. Só contei a minha casa. Sem saber. Eu estava grávida da minha filha. Para falar do meu alívio. Olha só. E o orgulho foi para o céu. O sangue desse tempo dele. Assim mesmo. Eu não duvido. Eu continuo a subir. Trabalhando. Ele quer que eu abortava. Eu já abotei um filho dele. Ele levou. Eu tirei. Segundo. Ele falou. Não. Eu não vou tirar. Deus deixou eu ficar. Eu caí numa escada. De três metros para baixo. Ele pensou que eu perdi. Mas Deus não deixou que eu perdi. Aquela criança. Eu cuidei daquela criança. Abigail tinha um ano. Não. Ele começava a ganhar dinheiro. Ele é muito inteligente. Começa a ganhar dinheiro. Trabalho inglês. A dinheiro das pessoas. A importação. em Zona Franca de Manaus. Ele quer que eu ficava. Eu falo. Não. Eu quero chegar perto do mais para baixo. Se um dia eu quero voltar para a Nigéria. Meu negócio também. Eu não queria ficar no Brasil. Eu quero voltar para a minha terra. Só naquele tempo. Em 90. Não tinha muito telefone. Isso. Não tem muito telefone. São algumas pessoas que têm telefone de casa. Então minha mãe ligou. Falou assim para mim. Que está doente. Então eu pensei que é doença normal. Sua mãe estava doente. Ele golpou a visão. Isso. Mas eu não sabia que essa enfermidade ia matá-la. Era grave. Ela morreu dia 20 de maio. Em 1993. Eu soube depois. Seis anos depois. Seis anos depois que a sua mãe morreu. Que você soube. Porque ela no céu e Jesus na terra. Porque eu não tinha visão. Que tem que adorar Deus primeiro. Que tem soberbo. Vai ver Jesus. Que tem arrogante e botar Jesus na frente. Não. A gente não bota. Que tem esse negócio. Você sabe que eu estou no tomitinho. Jesus no céu. Não. Minha mãe no céu. Jesus na terra. Idolatria. Porque é uma mulher usada. Uma mulher que igual, igual, igual. Ser humano. Ela é o que? Abraça os filhos. Então meu negócio é que ela fica só três anos no Canadá. Ganhar três mil dólares. Voltar para vender cimento com eles. Mas não é isso que Deus queria comigo. Nós voltamos. Eu não queria nem vir. Meu irmão que mora aqui me petubou. Vim para cá. No São Paulo. Nós arrumamos nossas coisas. Até eu queria ficar. Mas com meu irmão. Mais velho. Vim para cá. No São Paulo. Ele mora em Santo André. Vim para cá. Tu vai trabalhar. Mas se ele só falar assim. O seguinte para mim. Se você chegar aqui no São Paulo. Eu vou pegar teu marido. O homem da minha vida. Aí eu desvia minhas coisas para o Rio. Eu tinha medo para ele. Me mandar bater no meu irmão. Sim. O que ele está fazendo. O problema é dele ir com Deus. Aí eu desvia minhas coisas. Aí foi parar no Rio de Janeiro. Foi parar no Rio de Janeiro. Quando o Abigail tem seis anos. Que a mulher dele me falou. Me ligaram. Falou assim. Meu marido, meu irmão, falou. Não. Falou o quê? Tua mãe faleceu. Aí. Eu blasfemei contra o Espírito Santo. Com Jesus. Ele falou Jesus. Com tanto macumbeiro na África. Com o Senhor não matou. Quantas bruxas lá na África. Que você não matou. Ela é uma mulher. Se ela tem. Não é só dela. Ela dá para todo mundo. Ela comprou sacão, sacão de arroz. Ela desculpa para todo mundo. Por que que ela passou. Só. Não adianta dar tudo o que você tem. Se não tem temor de Deus. Não adianta nada. Você pode dar. Tua carro. Tua casa. Se não tem temor de Deus. Vai para o inferno. Tudo isso não adiantou. Eu falei isso para o Deus. Eu me afastei de Jesus. Para quê? Entrou uma revolta dentro de você. Em mim. Por perder a mãe. Aí saiu da presença. Eu saí. Meu Deus. Aí veio a dor. Aí veio a dor. Então o homem. Pai da minha filha. Que soube. Que minha mãe morreu. Começou a luta. Aí que inimigo entrou nele. Entrou. 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 Só sei. Nós fomos primeiro na casa. Ele me perturbou tanto, 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 tanto. Se a mãe já morreu. Aí quando minha mãe morreu. Ele ficou desesperado. Eu perdi a contato da minha família. Porque as minhas irmãs na Nigéria. Tudo pequenininho. Caçula que mora no Guarulhos. Tinha seis anos. Quando eu saí da África. O resto. Sou do pequenininho. Porque eu sou a primeira filha. Segundo da minha família. Os três adolescentes. Ninguém sabia onde morreu. Porque quando minha mãe morreu. Parece que o mundo acabou. Quando tem pai e a mãe. A mãe está lá. Os filhos sofrem. E a mãe morreu. Aí piorou as coisas. Aí eu fico desesperado. Eu não sabia. Ou se matou ela. Então imagina eu que não ora. Eu que expliquei ele e domina. Vou me matar. Mas dali que Deus estava trabalhando comigo. Sem saber. Aí o pai da minha filha. Sabia que minha mãe já morreu. Eu já desliguei ele com a minha família. Aí começou a luta. E o diabo entra. Deus permite que inimigo entro nele. Começa a me perturbar. Ele fala assim. Fica aqui. Toma conta da minha filha. Eu ficava. O que ele me dava. Igual a mulher Amélia. Ficaria de casa. Eu que marido. Eu que sou africana. Até hoje. Eu sou do mesmo jeito aí. O que ele me dava que eu comia. Só obedecia. Só. Para me cuidar da minha filha. Só. Eu nunca teve homem. Primeiro marido. Até hoje. Já faleceu também. O que ele fala para mim que eu obedecia. Porque eu não tenho mais irmã. Não tenho conceito de saber minha família. Só Jesus. Eu só vou voltar para Deus quando eu sair. Então. A gente construiu uma casa. Ele conseguiu comprar um carro. Ele me perturbar tanto, tanto, tanto. A vizinha lá. Venda essa casa. Porque você consegue. Vai ser o casamento. Para você criar a tua filha. Só a minha filha era uma criança. Estava ao lado do pai. Porque eu não tinha sabedoria. Não vê as coisas que estavam acontecendo. Às vezes eu falava assim. Amigaio, não fala tudo para teu pai, não. Eu vou falar assim. Ela não sai daqui para me dar comida. Eu falava para ela. Falou, Amigaio. Não faz isso, não. Porque ele chegava. Ele brigava comigo. Por causa dela. Eu deixava. A gente vendia aquela casa. Quando nós vendíamos aquela casa. Foi morar em Campo Grande. Guaratiba. Em Campo Grande. Foi morar no Inquitinete. Ele comprou um terreno. Nós comprou um terreno no condomínio. Ele começava a dar aula. Ele vendia aquela casa. Comprou um Ford Towers. Um carro americano de polícia. Eu fui morar no Inquitinete. A vida dele apetou. Quando a vida dele apetou. Nós tínhamos dois budões de gás dentro de casa. Morar no Inquitinete. Uma pessoa que já tinha uma casa. As pessoas só começaram a apetar. Não tinham dinheiro para construir. Não tinham dinheiro para pagar a Inquitinete. Para comer. Aí eu peguei aquele. Não. Antes eu vendia brinco. Na rua. Pegava brinco na mão das pessoas. Que entrega em casa. Vende. Você ganha comissão. Eu vendia. Eu pagava o homem. Aí como eu sou uma pessoa. Não tem mais família. Eu mandava carta para lá. Antes que eu soube que minha mãe faleceu. Ninguém me respondeu. Onde minha mãe morava de aluguel. Já comprou o terreno. Eu mandava carta para a fábrica. Do bloco de cimento. Onde ele comprava. Ninguém me respondeu. Aí o que eu vou falar. Não tem mais ninguém. Só Deus. E ele. Tá bom. Uma amiga minha. Não. Eu descobri uma monte. Um monte lá no Magaça. No Campo Grande. Eu subi esse monte. Eu vi essa jovem. Essa mãe de família. Essa mulher tem 11 filhos. Eu comi no que eu sou. Ela falou assim. Eu falei. Eu me afiço a situação. Para ela. Ela falou assim. Eu vou falar com minha vizinha. Ela foi. Ele me levou para a vizinha dela. Me oferecer. Falou que ia comprar esse budião na minha mão. E o homem tinha carro. Foda e tal. No quintal. Pegando chuva. Ele falou. Não. Eu não vou te levar não. Eu vou trabalhar. Então eu confiei. Eu levei aquele budião no meu ombro. Uma mulher. Eu andei. Não sei quantos quilômetros. No morro. Pé do monte. A mulher naquele tempo. Que lá comprava. Eu tinha 10 anos. A mulher falou. Que ia comprar 30 reais. Esse budião de gás. Ele me deu 50 reais. Aí essa mulher falou assim. Ou nigeriana. Ou angolana. Você não vende brinco a pradinha. Xuxinha. Vai lá comprar. E vende primeiro. Aí depois você paga. O que você está vendendo. Eu duvido. Eu acordo cedo. Eu levei. Esse budião. Eu fui lá vender esse budião de gás. Ou essa mulher me deu 50 reais. Eu levei minha filha para a escola. Primeiro. Aí eu fui lá no centro da cidade. Para comprar brinco. Uma caixa de brinco desse tamanho. Eu comprei. Eu comprei um montão de pulseira. Eu vendi. Antes eu chego em casa. Eu levo a minha filha para a escola. Primeiro. Ela volta para casa sozinha. A minha filha já tinha 10 anos. Aí nesse dia eu já vendeu o dinheiro. Porque eu já vendeu o gás. 50. Eu já vendei muito mais. Sobrou mais calorias. Aí eu cheguei aqui e falei. Antony. Guarda teu dinheiro. Pouco está entrando para nós construir nossa casa. Eu vou pagar a despesa de casa. Né? Sim. A água. As coisas que tem que pagar. Seu dinheiro que está por... Né? Ele cobrava 100 reais por hora. Naquele tempo. 100 reais por hora. Que ele cobrava. Isso é da área na zona sul do Rio de Janeiro. Muito conhecido. Os alunos dele tem avião particular. Ilha particular. Mas nunca me levou a filha dele. Mas não deixei. Eu vou passar nessa cidade. Então... Eu deixei. Aí o que aconteceu? Missionária. Aí eu falei isso para ele. Eu começo a lutar, né? Para mim tem minha casa. Para mim sair de aluguel. Um dia se eu morrer, pelo menos a minha filha tem um mês material. Para que eu vou falar isso? Eu começo a pagar um mês, dois meses, terceiro mês. Antony. Agora aquele dinheiro que você guardou. Ele falou assim na minha casa. Não, eu não quero casa. Vai lá fazer tua casa sozinha. Ele falou o quê? Isso mesmo. Me xingou. Palavrão. Falou, meu Deus, e agora? Falou, então tá bom. Aí eu comecei. A minha adionada. De andar. Aí eu frequentava a minha igreja. Deus amou. Eu chegava na igreja. Cansada. Cansada mesmo. A minha filha não tem mais. A minha filha. Começa a ver a atitude dele dentro de casa. Eu nem precisava que ela mudou. Ela já mudou. Viu? As coisas. A minha luta. Chega, saiu de manhã, só volta à noite. E ela presenciando tudo aquilo. Tudo isso. Xingamento. Xingava eu. Imagina uma palavra que o ser humano pode não ouvir. Uma bagunça. A minha vida. Meu Deus. Eu comecei a construir minha casa sozinha. No condomínio, adiante eu lhe pagar. Não me adiante eu construir essa casa. Quando ele soube que eu comecei a ganhar dinheiro, eu não paguei só da minha filha. Eu que pagava. Sozinha com brinco. Um certo dia, ouvi uma voz assim. Eu andava aqui. Até Barra de Guaratibapé. Não sei quanto quilômetro. Se a pastora pode ver. De Guaratibapé. Barra de Guaratibapé. Um certo dia, Deus falou assim para mim. Eu já começo o quê? Não. Antes eu comecei a ouvir para Deus. Ele falava para mim. Eu quero ser seu brinco. O brinco vai pagar segundo grau da tua filha. Ele falou. Realmente. Como um brinco vai pagar segundo grau? Porque segundo grau é mais caro. Primeiro grau. Eu estava sério. Ainda dá para me pagar. Porque eu sou uma mulher. Tudo que eu faço, eu perdi. Eu começo a ter intimidade com Deus. Eu chorava. 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 No meio da rua. Ninguém sabia que eu morava no condomínio. Ninguém sabia que o pai da minha filha é professor de inglês. A pessoa achava que eu era mendigo. Com tanto suor que eu suava. Magre. Só tinha cabeça. Aí Deus. A minha filha sofreu bullying na escola. Por causa do nome dela. É muito inteligente. Eu tenho que tirar ela. Ela falou. Mãe. Se ela me tirar, eu vou me matar. Várias vezes. A brigar. Eu pego o obstetra dela para se matar. Para sumir. Porque eu não aguento aquela briga. Entre. Muita. 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 São dentro dela. Mas eu falava para ela. Essa vida ficou. Escolha sou eu. Não é você. Estuda. Estudando. Não deixava ela fazer nada. A senhora estudava. Então ela sofreu bullying na escola. Ela falou assim. Mãe. Se a senhora me tirar da escola. Eu vou me matar. Faltar três meses para ela terminar o segundo grau. Uma irmã me arrumou. Uma escola pública. Lá no centro. Venezuela. Centro de Campo Grande. Ela conseguia a vaga. Três meses para terminar o segundo grau. Primeiro grau. Estava sério. Aí uma amiga dela na escola. Ela fez inscrição. Falou assim. Oi Abigail. Tu não quer fazer faitec não? Isso que é isso. O pai dela sabe tudo isso. Mas o diabo entrou nele. Para dizer. É culpa é minha. O que que a Abigail está fazendo? Se perder. Mas Deus não deixou. Essa amiga dela. A dívida é ela. E faz inscrição. Fez inscrição para ela. Essa amiga não fez prova. A minha filha passou no faitec. Ela me lembra. Fala assim. Uma coisa é passar na escola particular. É outra coisa é fazer concurso. Para você passar no faitec. A minha filha ficou em um dos primeiros lugares. No faitec Santa Cruz. De enfermagem. Aí. Jesus me colocou o quê? A minha fé. Eu não precisava pagar faculdade. Segundo grau. Aí ele me perturba de novo. Sem saber que ele está me dando energia. Para mim o quê? Lutar. Crescendo. Um certo dia. Quando a Abigail passou no faitec. Aí o diabo começou o quê? Ver esse espírito maligno. E me perturbava. Que não era de Deus. Que era contra de demônio. Uma coisa é falar assim. Minha serva. No meio do mato. Guaratiba. Magaça. Até baixo de Guaratiba. A pé. Não sei quantos quilômetros. No meio do mato. Fala assim. Oi minha serva. No meu ouvido. Você quer que eu seja teu Deus? Eu fiz assim. Você quer que eu seja teu professor? Eu sou assim. Somente me obedece. Não fala que eu tirei esse problema na tua vida. Ele falou. Aprende a orar na mente. Isso é assim. Olha. Missionária Zilda. Desde aquele dia. Eu começo a aprender a orar na mente. Eu não me joelho. Não. Detalhe mesmo. Oração. Nossa oração estraga o inferno. Eu estou lavando louça. Eu estou orando. Eu estou varrendo. Eu estou orando. O pessoal fala. Eu não tenho paciência para ver o vídeo. Meu tempo de ver. É bom. Agora eu estou aprendendo. Porque na cadeia é da onde? Eu vejo. O pessoal grava a voz no WhatsApp. Eu não termino. Porque fala o tempo que eu estou vendo. Eu tenho que ficar orando. Porque o creio só vence oração na... Porque o opa nem o vai salvar. Não é o opa que vai dizer que eu sou uma mulher de Deus. O diabo, o inimigo não tem medo de roupa. O inimigo não tem medo de pessoa com a Bíblia. Que sabe pregar, visão e revelação. O inimigo tem temor de mulher. Que tem temor de Deus. Aleluia. Que acredita. Que sai do pecado. Onde o diabo vai pegar? Ser humano hoje aqui. Na frente da obra, uma coisa atrás. E o diabo faz essas pessoas o quê? Pingue-pongue. Tudo isso ele me ensinou. Ali, através, antes disso também. Eu cheguei e o Deus amou. Deus me revelava uma mulher. Olha aquela mulher. Que ela faz assim, assim, assada. Um certo dia, essa mulher confirmou. Aí eu tenho mais temor de Deus. Quando essa mulher faz campanha, a igreja fica assim, lotada. Eu falo assim, ela me adora para a tua boca. Olha o que ela faz atrás de bastidores. Aí começou a criar uma intimidade. Eu e Deus. A partir do momento que a senhora começou a ouvir as vozes que vinha do céu. A senhora obedecia o comando. Aí Deus começou a se revelar. Um certo dia. Deus me revelou essa mulher. Se ela vai assistir, ela vai ouvir. Ela vai ver. Essa mulher deitou com o marido da amiga dela. Deus me revelou numa tarde que eu cheguei nas minhas vendas. Deus falou assim, vai lá. Porque esse homem de qual é que cai no pecado? Esse homem viu que traiu a mulher dele e começou a afastar dela. E ela queria procurar ele. Deus falou assim, levanta agora. Não faz comida. Vai na igreja. Porque se essa mulher foi chamar atenção, perguntar esse homem, por que ele está afastando dela, ele vai brigar. A podridão dela vai vir na igreja. Eu dou ouvido. Ele já começou a criar o quê? Intimidade. Eu cheguei. Homem, foi dito. Eu sentei no primeiro banco. Quando ela... Ele já chegou. E ela chegou. Que ele já chegou. Ele falou, chama! Eu chamo. Ela falou, fulano. Revelação assim, assim, assim. Eu estou mentindo. Não. É porque a mulher dele... Ela foi se justificar. A mulher dele mandou fazer faxina na casa dela. Aí eu caí no pecado com ele. Aí Deus começou o quê? Colocar o temor dele na minha alma. No meu espírito. Está vendo? Está vendo o que as pessoas fazem atrás dos pônicos e nem vêem? Quando nós fazemos isso, Jesus chora. Jesus sai do altar. O diabo senta no altar. Jesus sai do meu chão e chora. Está bom. Aí, quando eu vendia, eu comprava folheto. Eu distribuo. As pessoas me pedem. Para mim, eu orava. A pessoa manifestava. Eu jogava meu bolso e eu saia para fora. Eu falei, por quê? Por que as pessoas manifestam? Eu cheguei em casa, uma guerra só. Uma gritaria, uma xingamento. Deus falava assim para mim. Ficar contigo cinco vezes. Só fala dois. Deixa ele falar mais do que você. Então, cinco. Eu só falo dois. Fica o quê? Três. Não é, igreja? Não é, povo? Que é pesado. Três, não é? Porque eu tenho balança no céu. Eu tenho meu balanço no céu. Porque balanço de Deus não erra. Da terra erra. Porque o dono no açougueiro, né? Já vai botar mais um pouquinho de Jesus, não. Ele faz justiça. O cálculo dele é exato. Certinho. Sempre. Aí eu começo a ouvir. Já tem intimidade? Através dessa mulher. Deus me revelava as coisas das pessoas. No sonho revelado. Eu entregava. As pessoas confirmavam. Ele falava assim, ó. Tá vendo minha célula? Um certo dia, eu cheguei. Cansado de ter. Eu falava assim. Eu vi um anjo. Escreva no papel. Agora levanta. Josué, capítulo 1. 1 até 9. Levanta agora. Dá para tua filha. Para aguardar. Eu acordei. A primeira pessoa, ela que me acordou. Eu falo, não. Porque se ela me acordava, eu disse isso. Eu me acordava. Eu tinha medo para ela não ver a coisa que não presta. Por causa da situação que eu estou passando. Não, filha. Tudo me acordou, não. Foi Deus. Guarda esse versículo para mim. Sem saber que Deus está me preparando. Eu só sei, missionária Zilda. Hoje chegou um tempo de faculdade também. Ele falava. Eu quero ver se... Não. Minha filha me falou assim. Mãe, a senhora está velha. Está ficando idosa. Deixa eu fazer. Deixa eu matricular a senhora. Para fazer curso nebeleze. Ele falou. Filha, eu não tenho paciência não. Vamos, mãe. A senhora vai chegar a hora. A senhora não vai aguentar. Eu andei 15 anos na rua para vender brinco. Para sobreviver. Sem parar. Dor de cabeça. Dor de dente. Porque não tinha ninguém. Não tinha pai. Não tinha mãe. Não tinha irmão. Eu tinha medo para a minha filha não me ver fazer coisa errada. Ela vai começar a fazer coisa errada. Eu quero mostrar que você trabalhando honesto, você vai vencer na vida. A gente que escolhe, olha o nosso amigo. Quando chegou na hora de faculdade, estava terminando o Faietec também. Ele falou assim. E agora? Minha filha foi matriculada no Campo Grande. Eu não queria fazer, não. Ela pegou meu documento, disse que meu cartão passou. Esse Faietec, eu conheço essa pastora. Tem uma. Aí eu termino aquele curso. Antes eu termino o curso. Eu montei o salão. No curso dela, a parte dela fechou. A parte dela, só sobrou só ela. Passou para o meu, minha turma. Olha aí. Deus me levou lá para me esgatar ela. Foi onde vocês, então, se conheceram. E hoje? Nós dois ninguém trabalha de cabeleireira. Porque Deus me levou para me esgatar, para ela me ajudar na obra. Na terra da promessa. Olha aí. Coisa linda. Mas aí Jesus fez essa obra linda, né? Uma obra arte. Seu esposo se converte ou não? Antes de morrer, eu pedi perdão. Pediu perdão, mas ele se converteu. Aceitou Jesus. Foi salvo. Foi salvo. Aí a senhora continuou cuidando da Abigail. Não, a Abigail já... Não. Já era adulta. Já. Já se formou. Quando ele faleceu. Só. Quando ela terminou, segundo o Fai Tech, ele falou também. Eu quero ver se esse salãozinho vai te ajudar. De novo, oração. Falou isso. A minha filha passou em três faculdades. Ela queria se escolher enfermagem. Eu falo, não. Você não pode, não. Você não tem irmão. Você é brasileira. Sua mãe não é. Não tem ninguém. Porque você é enfermeira. Faz faculdade de enfermeira. A pessoa chega no hospital. Xinga a enfermeira. Quer bater na enfermeira. Nem assim. Seu ou não? Algumas é assim mesmo. Assim mesmo. Hoje eu já fiz isso com os outros. Poxa, eu cheguei cedo, carinha enfermeira. Ele falou, você é a única filha. A Tonscoli, ela passou no Moácio Xeré do Basto, no Rio de Janeiro. Primeiro lugar. O EFJ, no fundão. Pedagoga. Bem, piscoló. Ih, esqueceu. Meu Deus. Piscoló de não. Jesus. Uma coisa assim, para eu não esquecer. E passou no Estácio. Direito. Passou no Estácio, em direito. Da barra da Tijuca. Ficou no primeiro lugar. Ópila. Ela se infumou. Aí, quando ela passou, assim mesmo, e não se... Não se endeu. Não? Humir as coisas, atrás das coisas. Quando ela chegar em casa, se eu não dar dinheiro, se comprou um gás. Se eu não dar metade, ele não compra. Se eu não dar 100 reais, tem que comprar 100 reais. Se eu não dar dinheiro, ele não compra. Ele nunca cedia, então. Não. Depois que ele descobri que eu posso ser independente. Ele jogou tudo, meio a meio. Não aceitava. Oi? Ele não aceitava, senhora, ter o seu dinheiro. Não, sozinha, não. Ele quer que eu dividir, mas sem saber que ele tinha mulher na rua. As mulheres de alta sociedade, moravam em Ipanema, Copacabana, Leblon. A senhora suportou tudo isso? Tudo isso, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de Deus. Escrava dele, né? Eu era. Magrinha mesmo, só tem cabeça. Só obedecia a ele? Só obedecia. Eu tinha medo, porque depois que minha mãe morreu, que eu blasfemei contra Deus. Espírito não, contra Deus. O senhor matou ela contra um buchalho, e ela se bucha lá, que o senhor não matou. É a revolta, né? A tristeza. Era a única pessoa que você tinha na terra, que te dava aquela voz de aconselhamento, que te apoiava e perde. Aí nasce uma revolta. Então, aí a senhora fica com muita raiva. De Deus. Como se Deus... Fiquei. Então, nesse meus processos da minha vida, que os demônios, os demônios errem, começam a sair. Porque eu não aceito a pensamento, porque onde Deus habita? É aqui. Jesus não habita na parede. Jesus não habita na roupa. Você abrir a boca, o céu se abre. Nós, seres humanos, podemos mostrar para o homem que é o homem de Deus. E ter que ver que na tua vida, nosso inimigo é o adversário de nossa alma. Esse daí que eu luto. Aí depois, se eu tenho intimidade com Deus, eu não deixo nada, porque onde o inimigo habita, é aquilo. Ele entra na mente de aérea. Ele vai de coração se lembra. Aí depois eu começo a ter intimidade com Deus. Eu começo a aprender. Eu não aceitava. Aquele demônio na minha mente, no meu corpo. Eu via um demônio igual a vassoura, fininha. Eu via demônio gordinho. O que viu, o que vai assistir, vai saber o que eu estou dizendo. Você tem uma adolescente, não consegui dormir, dormir mal direito. Vira o pescoço assim. Troca a pé na parede. Ele tem que procurar uma igreja de libertação. Porque o Espírito se transporta, na hora que está dormindo, para outro mundo maligno. No mundo espiritual maligno. Quando uma adolescente, uma jovem quer ficar sozinha, é de Deus, um demônio aí. Só que essas jovens, esses adolescentes, que têm esse comportamento, vamos deixar isso bem aqui alinhado, é que são essas pessoas que não têm um comprometimento com a palavra, com Deus. Que são os filhos desobedientes dos dias de hoje. Aqueles filhos que a mãe dá um comando, eles não querem obedecer. O pai fala, não ouve. Aí sim, esses espíritos vêm perturbando. É tão verdade que hoje a psicologia, ela traz essa orientação a nós, que os filhos que ficam muito tempo sozinhos, cuidado, orienta-se. Essas crianças estão pensando o quê? Nós temos aí uma quantidade drástica de adolescentes, de 10 a 14 anos, que não entendem nada da vida e já estão tentando se matar sem saber o valor que é a vida. Quem é que trabalha na mente desses seres humanos, desses adolescentes? Só pode ser a obra do mal, do maligno. Mas aqueles adolescentes que estão na presença de Deus, que ora, porque tem adolescentes, tem jovens, que tem temor, que é batizado com o Espírito Santo, nesses, Satanás não tem poder. Nesses, ele não toca. Mas nós temos que vigiarmos com os nossos adolescentes. Porque foi exatamente isso que veio acontecendo na vida da senhora. Quis refletir na vida da filha, mas aí Deus chega na frente. Não foi isso, pastora? Chegou na sua frente e fez a senhora entender o comando da voz dele, conhecer ele, ter intimidade com ele. E a senhora passa isso para Abigail, Abigail também agora começa a obedecer. Muito. Muito, né? Tendo temor, e essa é a palavra bonita, tendo temor de Deus. E Deus continuou cuidando da sua casa agora, a senhora entendendo o poder da palavra, como é bom ter o domínio, né? Quando entendemos aquilo que Deus quer de nós. Glória a Deus. Só antes de chegar a isso também, ele falava todo ano, vamos para a Nigéria. Ele queria voltar. Não, ele não queria não. Ah, ele só falava para... Só para me alimentar. Para te alimentar. Aí eu confiava, falava para todo mundo, chega lá, não, você não me obedecer, a gente não vai. Ele falava, você não me obedeceu? É, a gente não vai. Eu chorava, eu chorava. Mas hoje, lá nesse país, existe esse poder ainda? Os homens agem dessa forma com as mulheres? Sim, só as mulheres que já saem de lá. As mulheres que vivem lá ainda têm. Obedecem. Deus do céu. Obedecem, que eu falo. Eu nasci, depois Deus me libertou. Aí depois, olha, missionária. Eu falava assim, não, onde Deus me chorou na mão nesse ano? Ele estava passando mal, é moradia, um ano. Porque se eu parava de trabalhar, eu não tenho como pagar condomínio, tem casa própria no condomínio, tem como pagar meu condomínio, não tem como alimentar minha filha. Ai, meu Deus. 15 anos. 15 anos sofrendo. Aí eu tenho que trabalhar um certo dia, um ano completo. Eu fui parar. Quando a minha mãe falou assim, eu deixava... A minha mãe estava no infeite. Eu falava assim, minha filha, a sua mãe está no hospital, eu te faria. Quando você chegar teu pai, vai lá me ver no hospital. Ela chegou, não me encontrou. O pai dela chegou, não, deixa ela. Ela vai voltar. A minha alma, a minha espécie já está saindo de mim. Eu não me lembro mais. Mais uma vez. Só quando eu voltar em cima, ele fala assim, você que tipo de religião? Eu falo, não é religião, eu sou uma evangélica. Então, fica firme. Porque Deus te deu um grande livramento. Uma mulher é moradia há um ano. Andar no sol, na chuva, para mim não tem hora. Eu trabalho direto. Porque eu não tenho carteira assinada, eu não sou brasileira, eu não tinha meus documentos, já venci naquele tempo. Aí, quando eu voltei para casa, quatro horas, ele me xingou. Ele me xingou. Eu morava em um condomínio luxo lá. Morava. Morava. Me xingava. Sem saber, porque ele nunca botou uma mulher na minha frente. Ele não deixa eu ver o celular dele. Tudo escondido. Mas, se você não tem experiência, né? Eu queria só paz. Eu queria aquele casa para fazer obra. Não, foi isso que Deus quer na minha vida. Aí, quando eu xinguei, ele me xingou. Eu falei, a partir de hoje, tu não vai tocar em mim. Agora, eu quero servir de Jesus. A senhora fez isso? Aí, tomou atitude, tomou coragem. Mas, antes disso, eu falei para Deus no hospital, se você queimar a minha carne. Porque eu tinha medo. Deus me deu da minha filha. Para não casar com outro homem. A briga também já falou, separe do meu pai, separe do meu pai. Separe do meu pai, separe do meu pai. Ele falou, se eu tem medo, separe do teu pai. Eu não consegui ficar sem homem. Ele está com um, ele está com outro. Eu tinha medo. Por causa de cena que eu já vi no meio das igrejas. Aí, eu xinguei. Deus queimou. Aí, eu consegui tirar ele dentro de casa. Conseguiu? Consegui, fui morar. Como que a senhora conseguiu? Oração. E, ele quis sair daí? Porque, daí, respondeu a sua oração e ele quis sair. Mas, você não deixou eu fazer igreja dentro da minha casa. Eu fui fazer na casa da minha vizinha. É. Menos de um ano que eu comecei o ministério. A minha filha descobri. O tio dela não fez. A Abigail não acreditou. Não sei se ela acreditou. Ela deu meu telefone. Mãe, eu conheci uma perante do meu pai. Sabe assim? Aí, eu mandei esse meu cunhal. Eu procuro a minha família. Eu dei endereço. O que Deus prometeu para a minha mãe, ele cumpriu. Glória a Deus. Só ela não cumpriu o que ela prometeu. Mas, quando Deus me levantou, eu vou te honrar. Você não vai precisar viajar para ver tua família. Deus me revelava. Realmente. Eu não precisei. Você sabia que eu tenho uma irmã que já está morando aqui no Guarulhos. Quando eu descobri, um fez contato para eles, essa minha irmã, me viver. Eu fico feliz. Primeiro, o sobrinho meu financeiro comigo no Rio. Aí, minha fé dobrou. E Deus estava cumprindo, né? Tudo, tudo. Olha, as promessas de Deus só não cumprem nossa vida, porque é culpa do homem e nós mesmos. Isso que desobedece. Ele fala, ele cumpre. E, depois de 23 anos, eu esperei 23 anos para uma 4.500. Menos de um mês. Eu consegui voltar para a Nigéria depois de 23 anos. Ainda eu passei pelo Dubai. Foi por Dubai? Dubai para a Nigéria. Ele não acreditou. Ele ainda continua a dormir no seu coração. Mas, eu continuo a obra. Eu continuo a obra. Em 2020, voltei de novo. De novo, voltou para lá. Esse ano, eu voltei de novo. Mas, em 2020, ele morreu. Ele infatou. Aí que eu consegui descobrir porque ele me maltratava no celular. Porque se alguém revelar para mim que ele tinha mulher na rua, eu não acreditava. Olhando no celular dele, descobriu as amantes, descobriu tudo o poder. A auto-sociedade de carioca. Né? Não é coisa baixa. Não. Coisa alta. Alta. E essa mulher ligou. Cadê o professor Antônio? A minha senhora da igreja falou assim, teve acidente no oceânico. Onde ele está? Não, ele tem mulher, tem esposa. Não, ele não tem mulher, não. Tem. Até eu não queria tomar conta dele. Mas, Deus falou assim, tu não me tomou conta, cuida. Eu vou chorar. Porque é através dele que eu estou aqui. No Brasil. Jesus primeiro. Mas, se eu não sofrer, que eu sofri com ele. Hoje, eu não ia ter temor de Deus. Eu não ia fazer obra de Deus. Entendi. Com temor. Então, tem a situação que nós passamos na nossa vida. Que eu estava lutando, meu Deus. Deus não está vendo, não. Ele está vendo. Nunca fala para Deus tirar você na luta. Fala o Deus. Passa comigo. Olha a minha missionária. Quando eu abri o ministério, ele levou tudo de casa. Eu me afeto e comendo a cara dos outros. Tudo. Fogão, geladeira. Meu nome ficou sujo quase sete anos, né, pastor? Meu nome ficar sujo. Meu nome sujo na praça. E ele não precisava. Não precisava. Era assim por... É só para mim. Não. A idade mesmo. É inimigo que... Não, Deus está bem permitindo. Porque tudo na vida é permissão de Deus. Porque se eu não sofresse, eu vou fazer a vontade de Deus hoje? Quantas almas que Deus já colocou na minha? Quantas enfermidades que Deus já colocou? É verdade. Se não tem sofrimento, a gente não chega perto de Deus. Também para ter uma experiência com Deus. Eu tenho. Eu não conto a testemunha dos outros. Quando você conta que você passou, a gente tem temor de Deus. Tem outro peso, né? Tem. Tem outro valor. Eu choro. Como você falou, eu choro. Eu choro escondido. Eu choro, eu não penso, mas se eu falo a saudade de Deus, você está vendo? Eu estou. Eu entrego na mão de Deus. Então, nessa vida. Acredita no poder de Deus. Se ele prometer, ele vai cumprir. Nenhuma luta, nenhuma dificuldade para sempre. É um aprendiz. Você tem intimidade com Deus. O que Deus quer falar nessa tarde? Ah, tem que endoelhar para orar. Não precisa. Ora sentado, lutar, tomar banho no banheiro, ora. Você está lavando louça. Deixa Deus habitar aqui, olha. O tempo que nós estamos pensando, coisa que não agrada. Começa a usar para orar. Começa a orar aqui. E Deus desce, exposta a vir rápido. Glória a Deus. Então, louvo a Deus que ele tem feito na minha vida. Eu estou muito feliz de estar aqui com essa mulher de Deus. Que eu parece que eu já conheci ela há dez anos. Mas Deus usou ela para me dar esse testemunho. Eu não sei o que cada um de vocês estão passando. Eu não sei se a tua prova que eu estou passando na tua casa. Se você ainda não conhece Jesus, procura uma igreja. Porque o único que vai te ajudar é Deus. Inimigo te ajuda, ele tira. Mas Jesus não. Você me está contigo. Jesus quer que nós enxerguemos a ele. Porque o único que Deus trouxe é o sangue. Mas nós, ser irmãos, não queremos ver Jesus. A gente quer coisa fácil. Jesus dá. Dá a vida eterna. E dá para você viver. Quando nós vivermos nessa terra e morrer, ainda nós temos a vida eterna. O anjo que vai te servir. Então, dá a tua vida hoje. Procura uma igreja evangélica. Eu posso falar que eu sou nigeriano, legítimo de morar aqui 34 anos. Mas eu não divido a glória de Deus. Eu aprendi o quê? Continuando no Brasil. Nem na África, não. Porque na África eu sei de Jesus de qualquer maneira. Eu penso que ela é mulher de Deus. mas no meu sofrimento. Porque as palavras que meu companheiro falou, não cabem a mim a falar. Mas se você tem uma mulher que sofre que eu sofri, mas não se curva. Não deixe o inimigo te vencer. Porque Deus está chamando a atenção. Ah, me xingou, falou, vai ser na vida. Não foi Deus que falou. Foi o inimigo que falou. Jesus nunca falou para você, você é uma mulher derrotada. Não. Ele está te capacitando. Ele quer que você enxergue a ele. para mudar a tua história. Porque hoje ele mudou a mim. Ele vai mudar a tua também. Obrigada, povo de Deus. Isso é linda. Esse é o seu testemunho. Esse é o meu testemunho. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Todos os dias da sua vida. Aleluia. Pastora, você tem, agora você tem um ministério lá no Rio de Janeiro, né? A senhora comentou alguma coisa assim, rápida comigo. E tem a pastora Thelma ali que ajuda, né? Muito. E você leva alguma ajuda para a Nigéria também? Leva. Você dá assistência ao pessoal de lá? Ah, muito. Ela faz um trabalho fantástico. lindo mesmo, lindo mesmo. Quando a gente senta hoje, em 2023, e escuta uma fala que ainda existia, não muitos anos atrás, uma mulher sendo escrava, dá uma revolta, né? Parece que está tão longe. Mas ela viveu isso aqui no Brasil. Mas Deus teve misericórdia e bondade. Ele teve a misericórdia e a bondade. Todo sofrimento não é para sempre. Uma hora ou outra, Deus bota o ponto final. E hoje ela está uma mulher aí livre, uma mulher fazendo obra de Deus, viajando para os quatro cantos da terra, falando do amor de Deus, falando o que Jesus fez na vida dela, e que Jesus pode fazer na vida de qualquer um, quando crê. Você notou que ela disse que você pode orar aonde você estiver? A oração é o meio que você conecta a Deus aos céus. Ela vai orar por nós aqui nesta noite. Eu estou muito feliz de estar aqui com essa amada. De início eu fiquei assim e tenta. Ela fala muito bem o português, mas ela fala bem rápido, né? Aí às vezes eu se dá um... Mas eu acredito que todos entenderam, né? E que Deus abençoe a vida da senhora. A senhora vai orar, tá bom? A senhora vai se direcionar à câmera. Quer falar mais alguma coisa, completar o testemunho, fique à vontade. Amém, amém. Eu quero falar, né? Como eu falei para você, eu cresci no interior, né? Fazer falhinha de mesa, para sobreviver, segundo grau. E nós temos projetos na Nigéria, né? Que nós temos nossos projetos, que é da Tarda Promessa, a missão para o mundo, a pastora que está na frente. Eu sou pastora presidente da igreja, mas sei lá que está na frente da obra, da missão. Tem outra pastora também, Selma, Libertação, né? Ajudar mais de 100 crianças lá na África. Outro pastor também no interior, que nos ajuda. Lá está precisando, carente mesmo. Carente, né? Se você quer ajudar, procura, né? Essa pastora. Essa missionária Zilda, que eu estou no canal dela, né? Essa oportunidade. Se você quer ver direitinho, vê com ela. Aí ela vai me comunicar. Você que gosta de ajudar a obra da Nigéria. Porque eu vivi isso na pele. Que quer viver na miséria. Andar quilômetro e quilômetro para sobreviver. Né? Mas eu louvo a Deus, que Deus, quantas crianças lá, que Deus tem obra na vida deles também. Como Deus me ajudou, me trouxe da África, no interior. Eu posso estar aqui, né? Falar, na frente da câmera, no Brasil, ser uma pastora aqui, no país, de América Latina. É privilégio que Deus me dê. Então, eu estou agarrando esse Deus que eu falo. Muitas crianças lá, às vezes, é um bispo, um apóstolo. Mas está faltando oportunidade, né? Sim. Para ajudar. Então, se você quer ajudar, está no canal da missionária, Zilda. Liga para ela, comenta no site dela, aí ela vai comunicar comigo. A minha igreja. Então, só isso que eu posso falar. Oi? Para conhecer obra, é ao vivo. Porque tem uma pastora que foi comigo, né? Ela falou, onde é meu testemunho? Eu não fui sozinha, eu viadinho em maio. Eu cheguei agora em junho, fiz um mês lá. É muita miséria, muita fome mesmo. Muita, não é pouco, não. O povo lá briga por causa de coxa de frango. Ela presenciou. Briga porque não tem chinelo. É uma... O governante não ajuda. Por isso, como está se ficando, procura um lugar mais fácil. O Espiritismo vai ficar rico. Por causa da miséria. A fome nos espera. Deu as minhas chances, minha filha nasceu no Brasil, se formou brasileira, casou com italiano. Meu neto nasceu na Itália. Mas se eu não tenho esse privilégio, e montão das crianças também estão precisando. Deixa Deus te usar. Resgata a alma na mão do inimigo. Porque o povo da África estão precisando. Amém? Vamos orar. Você que não conhece Jesus, procurar uma igreja. Evangéria. Porque só Deus vai te tirar dessa luta. Inimigo, ele te engana. porque eu nasci lá dentro. Eu era a maior dançarina no Trídeo de Macumba, na Nigéria. O pai do meu pai é bucho. Mãe do meu pai é bucho. Eu nasci no meio desse povo. Só Deus mesmo que faz esse milagre. Ajuda essas crianças lá. Você vai ver o que Deus vai fazer. Ora, se o que ela está falando é verdade, é da minha carne. Você não imagina, uma mulher africana sofrer 15 anos. Sem ver família. 23 anos. Mas tudo isso é permissão. Para mim, tem temor e intimidade com Deus. Então, a glória é a honra dele. Não tem problema nenhum que Deus não dá solução. Só cabe você colocar em posição. Até quando a pessoa vê, meu Deus, como pode? O que Deus quer fazer na tua vida é muito grande. Acredita no poder de Deus. Espera em Deus. Ah, você está aí, vai assistir. Ou você quer procurar um ter de macumba amanhã. Não vai não. Procura uma igreja. Procura. Ou tu quer desistir, quer sair da igreja. Não sai. Tente intimidade com Deus. Confia. Aprende a orar na tua mente. O que você ora na mente, inimigo não sabe. O que você fala que ele sabe. Quando você orar na mente, se incomoda a ele. Não tem como ele escutar. Isso que Deus está procurando o adorador, excelência. Ele quer que nós dê a nossa vida, a nossa mente para ele. Ele tem solução. Tem alguém que vai assistir esse vídeo quando a missão não aposta. Quer se suicidar. Deus falou, não faz. É inimigo. Porque o que tem na tua vida é muito grande. Ele mudou a minha. Ele quer mudar a tua. Não é por causa do dinheiro, não. mudou a intimidade. Temor dele. Porque temor dele é o princípio da sabedoria. Que Deus continue abençoando a missionária, a equipe, o filho, a família, o pastor, a pastora Selma também, que tem culto de libertação hoje na sede. Para me estar aqui e gravar meu testemunho. Oremos. Vamos orar. Poderoso, eterno Pai, graça que eu te dou, Jesus. Eu me coloco primeiro diante de ti, Jesus. O Senhor é Deus que sonda a alma. O Senhor me conhece por dentro e por fora. Eu desapareço. Eu diminuo na tua presença. A tua glória é plandecer sobre minha vida. Obrigado, Jesus. a oportunidade que o Senhor me deu primeiro o Senhor através daquela minha filha, doutora Abigail Econola Ref. Através do meu genro, meu neto, Leonardo Ref. Através dessa mulher de Deus, missionária Zilda. Através dessa equipe, a nossa pastora Thelma, pastora missão, obra missão para o mundo. E nossa pastora também que está lá no Rio de Janeiro, comando a hoje, daqui a pouco o culto de cura e a libertação. Tudo isso, meu Pai, para a tua glória. Tudo isso, meu Pai, para a tua honra. Obrigado. Mais um testemunho que o Senhor é ena, que o Senhor vive, que o Senhor, quando o Senhor promete, o Senhor se cumpre. Porque não há outro Deus além de ti. Nunca vai existir. porque a tua glória o Senhor não divide com homem nenhum. Eu te louvarei, meu Pai, até minha geração quando viver nessa terra. Permisse que te adorasse, Espírito Santo. Eu não sei falar, eu não sei expressar. Mas o Senhor vê no quê? A mente, o Senhor sonda a mente e o coração. Eu coloco a vida do líder desse projeto na tua mão. a vida dessa mulher de Deus que dá oportunidade para as pessoas dar testemunho, para alcançar as noções, para as pessoas acreditarem que o Senhor é Deus. Que não há outro Deus. O Senhor não precisa de farinha, farofa, nada. O Senhor quer o quê? Temor. Para a humanidade enxergar que o único que deu teu sangue é o Senhor. Eu te louvo nessa tarde o corão com esse projeto da tua serva, esse canal na tua serva na tua mão. O Senhor que conhece desejo e oração da tua filha. O Senhor sabe o poder dessa mulher que ela está pedindo oculto, escondido. O Senhor sabe também que está passando que eu passei, que está querendo desistir, que o inimigo roubou a fé. Eu te peço nessa tarde o Senhor conhece cada fio de cabelo de humanidade. Ninguém sabe o final nessa terra. Ninguém pode me informar como água entra em coco em pé. Ninguém sabe quanto a estrela aqui está no céu. Ninguém pode impedir o sol no iluminou o dia. Ninguém pode impedir a lua no iluminou a noite. Ninguém consegue encontrar a areia que está na terra no mar. É assim que é teu poder Espírito Santo. O céu é o tapete do Senhor. Será não tem algo que o Senhor não pode fazer. Mas eu creio nesse Deus que o Senhor em céu é limite até limite. O Senhor conhece cada humanidade. O Senhor conhece cada fio de humanidade na cabeça. O Senhor meu Pai como de era uma criança no ventre de uma mulher. Nem médico pode explicar. Essa aqui é temor. Ninguém consegue descobrir onde está o Senhor. O Senhor é o rei dos reis. Advogado de advogado. Presidente de presidente. O Senhor é todo poderoso. Todo poder está na tua mão. A chave do inferno está na mão de Lúcifer. Está na mão do Senhor. O que é problema com o Senhor da polistração do Sâmico? Eu coloco a vida desse povo que vai assistir esse canal. A nossa vida. A vida desse povo pastor, a missionária, cada um de nós que estão aqui que vai estar ao outro lado, que vai assistir esse testemunho. Eu coloco na tua mão nessa noite. Permite alcançar muitas almas, libertar para ele enxergar que o Senhor é tudo nessa vida. Que o Senhor que deu teu sangue para a humanidade. O Senhor não precisa de dinheiro. O Senhor não precisa de nada. Que o Senhor precisar de ser humano enxergar, ver, que o Senhor somente dá teu sangue para salvar, para curar. Eu te pego nessa noite, entra nessa casa, entra nesse lar, liberta, salva, permite, meu Pai, vir o onde Gabriel, o onde Miguel, para dar vitória, para dar força, dá vitória. Fica conosco, fica com tua filha, só prender tua serva, missionária de Uda, meu Pai. Mostra que o Senhor é Deus na vida dessa mulher. Homem, olhar para ela não dá nada, mas ser uma grande mulher de Deus, dar vitória nesse lugar, levar adiante também o nosso lar em paz, dar vitória, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu agradeço minha incapacidade. Amém. Que coisa linda. graças a Deus por tudo que o Senhor nos proporcionou aqui nessa noite. Eu quero agradecer a nossa amada pastora, a outra nossa pastora Thelma, tá? Que Jesus continue fortalecendo a vida de vocês, guardando vocês nessa jornada. Elas disseram que o ano que vem eu vou para a Nigéria, eu vou me preparar. vou me preparar. Tem coragem, Deus me para. Já tem passaporte? Já, já. Já tem passaporte. Já tem o passaporte. Passaporte. Mas, assim, é diferente das nossas realidades, né? É verdade. Mas eu sou uma pessoa que eu sou desafiadora. Enfim, nós do canal Crente Podcast estamos com os nossos corações reverberando gratidão. Agradeço toda a produção que está ali na interseção, né? Porque eu falei, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir entender muito bem, mas a senhora fala muito bem em português, e eu acredito que todos vão entender também. E nós vamos nos manter contato, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo e você que está inscrito no nosso canal, continue sendo essa grande benção nas nossas vidas. Não é para mim, não é para eles, é para Deus que você vai estar colaborando em transmitir esse testemunho para mais pessoas. Se lá na Nigéria ou aqui também no Rio de Janeiro a filha não tivesse ouvido esse testemunho, ela não estaria aqui nesta noite contando essa vida, né? Doída, sofrida, mas que hoje ela é uma mulher livre, alegre, feliz e rica. E Cristo. Glória a Deus. Jesus. A paz. Que Deus abençoe a todos vocês. Querendo Deus, nós do Crente Podcast voltaremos com mais um testemunho em breve. Um grande abraço e ficam todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe